A agricultura orgânica tem ganhado cada vez mais visibilidade entre os consumidores por oferecer produtos frescos e ricos em nutrientes. É o alimento produzido sem agrotóxico, sem adubo solúvel, nós só podemos usar adubo de rocha ou estergos. O conceito que se aplica a esse tipo de atividade vai além. Um produto para ser considerado orgânico precisa ser produzido em um ambiente onde se utiliza como base o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais. Preservar o meio ambiente, cuidar da água, não gastar muita água, evitar os excessos e ficar mais observador da natureza também. Investir na agricultura orgânica exige muito mais do que eliminar os agrotóxicos das plantações. Você precisa ter outro comportamento, tem que observar a planta, ela demora um pouco mais para produzir, porque você não fica apressando ela com adubo solúvel, com uréia e outros. E aí muitas vezes o que acontece? O agricultor não está acostumado, ele tem que se readaptar. Em geral, alimentos cultivados de maneira orgânica demoram de um terço a um quinto do tempo a mais para serem colhidos do que se tivessem sido plantados da maneira convencional. Vocês viram que o cultivo dos alimentos orgânicos exige uma série de fatores que são muito específicos. E é exatamente por isso que o preço final para o consumidor acaba pesando no orçamento. Encarece um pouco porque a verdura, por exemplo, fica um pouco a mais na lavoura. Tudo isso tem um custo. Nós não podemos usar herbicida, então, e o mato com esse calor e chuva, o mato cresce muito, como vocês podem ver aqui. E aí você tem que combater ele manualmente, o que é mais encarecedor. Obrigado. 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 Obrigado.